Estamos de volta. Depois de muito tempo sem produzir conteúdo, mais de dois anos e meio, eu finalmente decidi vir aqui para poder trazer o ouro para vocês. E isso está acontecendo porque a gente está entrando numa nova era do mercado. O jeito de comprar, de viver e de consequentemente consumir conteúdo das pessoas está mudando. E consequentemente a forma de fazer negócios também. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero te trazer quatro modelos de negócio e comparar eles. Para a gente chegar em conclusão de qual é o melhor modelo de negócio para você iniciar em 2023. Eu vejo muita gente indo para um lado e indo para o outro, tentando vários modelos de negócio ao mesmo tempo e eu não julgo vocês. Querendo ou não, existem muitas propostas, existem muitas ofertas, existem vários e vários mercados. Hoje para você iniciar. E eu quero trazer jogo aberto, comparando pontos positivos, mas também te ilustrando pontos negativos e esses são os mais importantes. Porque a grande maioria das pessoas vão tentar esconder muitas vezes os pontos negativos de vocês. Então fica aqui até o final para você entender o que você tem que olhar na hora de começar um negócio digital e o melhor. Eu vou abrir o jogo para vocês dos melhores modelos de negócio para poder estar iniciando hoje. Quando a gente fala de modelo de negócio no digital, a gente tem que olhar quatro coisas importantes. Investimento inicial, saturação do mercado, entrega e tráfego. Investimento inicial vai ser basicamente qual é o valor que você precisa para poder começar no mercado que você está olhando. Ou seja, quanto que eu tenho que colocar de caixa para poder fazer o negócio e começar a girar e obviamente ele começar a dar lucro também. Isso é muito importante. A saturação de mercado é o quão rápido o mercado que você está e ele satura. Ou seja, quanto tempo o seu negócio vai durar. E isso é muito importante porque muita gente vai olhar só para o lucro. Então quanto que eu vou ganhar nesse mês, quanto que eu vou ganhar nessa semana e não vai olhar para quanto tempo esse mercado que você está iniciando ele vai durar. Isso daí faz muita gente ter aquela clássica linha de começar um negócio, ganhar muito dinheiro, quebrar, ganhar muito dinheiro de novo, quebrar e por aí vai. Então é um ponto que você tem que estar muito atento. Penúltimo e terceiro ponto é a entrega. O quão fácil e o quão rápida é a entrega do seu produto. E a entrega é crucial, principalmente no cenário de você querer fazer clientes comprarem de novo, querer construir branding, construir marca e construir um negócio que as pessoas vão comprar consistentemente e estar sempre lá com você. E é o que a gente chama de construção de LTV. Querendo ou não, um cliente de longo prazo é muito mais importante do que você vender um produto e às vezes entregar algo muito ruim e constantemente não conseguir vender de novo. O quarto e último ponto é o tráfego. E o tráfego é basicamente a sua capacidade de gerar demanda para dentro do seu produto, para dentro do mercado que você está atuando. E ele, para mim, é um dos pontos mais importantes para a gente considerar, principalmente num cenário onde quem sabe tráfego e quem faz um tráfego efetivo reina. E principalmente, vocês vão entender aqui, quem consegue usar tráfego de outras plataformas, plataformas que a maioria das pessoas não está utilizando, acaba conseguindo se diferenciar e se colocar num ponto que é praticamente ali os top 1% do 1%. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero te trazer quatro modelos de negócio e comparar eles. Agência de marketing, que é basicamente você criar uma agência que vai vender produtos de marketing. Dropshipping, muita gente me conhece por causa do Drop. Obviamente, é um modelo que a gente vai analisar. Infoprodutos e PLR. E por último, um mercado que eu não falei aqui antes, mas um mercado muito diferente, que é o mercado de marketplace. E aí a gente fala de mercado livre, Shopee e Amazon. Agência de marketing digital. A gente fala de um investimento inicial ali, de R$500 a R$1.000 para você poder iniciar. Mas a gente fala ao mesmo tempo de um dos modelos de negócio mais escaláveis, quando a gente fala em recorrência. Porque você consegue simplesmente tirar proveito de todas as empresas físicas que ainda não estão no online e as empresas físicas que já estão no online, mas não estão performando. E cara, eu posso te falar com toda certeza que existe muita, mas muita empresa sim. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que olhar então é o investimento inicial. Igual eu falei pra vocês, de R$500 a R$1.000. E quando eu falo de R$500 a R$1.000, é porque você basicamente vai ter de 1 a 2, tá? O primeiro é contratar alguém pra poder fazer alguma parte da agência que você não consiga entregar. Seja um designer, se você não souber designer. Seja tráfego, se você não souber tráfego. Seja copy, se você não souber copy. Mas o ponto que a maioria das agências não estão olhando é sobre segmentação, tá? Eu vejo muita pouca agência que é específica pra alguma coisa. Muitas vezes a galera tenta abraçar o mundo. Então o cara vai tentar fazer marketing, tráfego, vendas, edição de vídeo e design. E aí ele acaba se confundindo muito. O mercado de 2023, ele pede por agências mais segmentadas. Então muitas vezes você olhar e falar Cara, eu sei copy. E aí você criar uma agência só de copy, focar nisso e ser o melhor de copy. Ao invés de querer fazer tudo e querer abraçar o mundo. E muitas vezes fazer uma entrega porca, que é o que acontece com muita agência. E muitas vezes se diferenciando por segmentar em um lado só do marketing digital. Então muitas vezes você é bom em vídeo, você pode ajudar o cara só em vídeo. Você é bom em tráfego, você pode ajudar ele só em tráfego. E aí você pode segmentar ainda mais, né? A gente tá falando de tráfego. Você pode ser a agência que entrega só tráfego pra TikTok. Ou só tráfego pra Google. Ou só tráfego pra Facebook. E aí quando a gente fala da saturação do mercado de agências. Pessoal, a agência pra mim é uma saturação extremamente variável. Então a gente não consegue mensurar aqui. Porque eu posso criar uma agência de tráfego. E aí ficar muito saturado. Porque um monte de gente começou a fazer agência de tráfego também. Mas aí eu posso segmentar e me reinventar pra fazer tráfego só no YouTube. E mostrar como é que clientes performam dentro do YouTube. Então isso é uma agência variável. Não dá pra gente mensurar aqui. E o terceiro ponto é a gente analisar a entrega. O quão difícil é você entregar. E pra mim, se a gente for mensurar de 1 a 10. Uma agência, ela tem uma entrega de 7, de 10, 8, de 10. Isso acontece por quê? Cara, se você tá começando hoje uma agência. Você vai concorrer com muitas agências que já estão performando muito bem. E consequentemente tem um processo de entrega muito redondo. Se você não entender de gestão. E muito bem do mercado que você tá trabalhando. Você provavelmente vai sofrer muito com a entrega. Então, eu não começaria com agência simplesmente pelo fato de que cara, a entrega que você tem que ter com uma agência ela tem que ser de ponta. Porque uma agência hoje, ela vive e sobrevive em cima da recorrência. Então a gente fala de um cliente que vai comprar uma vez e ele vai continuar comprando com você no longo prazo. E o quarto e último ponto é como que é a geração de demanda de uma agência. Então como é que você traz clientes ali pra sua agência se você tá começando uma agência hoje. E quando a gente fala de uma agência de marketing a gente tá falando de uma demanda que ela é criada a partir do tráfego. Então não tem ninguém que vai gerar demanda pra você. Você não vai conseguir simplesmente criar um site de uma agência e vai começar a entrar o cara na sua agência do além. Você tem que promover, você tem que rodar tráfego de algum lugar ou fazer uma venda ativa. Que muitas vezes deve ser uma venda por ligação, etc. E eu posso falar pra vocês ali, cara, que na grande maioria das agências 50% no início, 60% é trabalhar venda ativa. E é uma venda que é muito, mas muito trabalhosa. Você vai tomar a mão de 50, 40 clientes no início pra muitas vezes ter um cara que vai lá, vai acreditar em você e vai querer começar e assinar o seu pacote de serviço. E acabar contratando sua agência que vai começar a gerar uma renda a partir do digital. Quando a gente fala em dropshipping hoje, a gente fala do investimento inicial de 600 a 3 mil reais. E eu quero te explicar o porquê. Muita gente acha que pelo fato de drop ser uma operação que você começa sem estoque, você não vai ter investimento inicial pra começar. Porém, o que faz uma loja de dropshipping performar tá diretamente ligado hoje ao quarto pilar, que é a capacidade de geração de demanda. Ou seja, o quão bem você consegue gerar demanda pra uma operação de dropshipping. E muita gente comete o erro de achar que, cara, beleza, eu não tenho que investir em estoque e achar que, consequentemente, você não tem que investir em geração de demanda. Porém, a geração de demanda pra drop, ela é extremamente trabalhosa pelo lado de você ter que testar vários e vários produtos até acertar um produto que vende. Então, quando a gente fala do modelo de negócio de dropshipping, você tem que criar 5 a 10 ofertas, validar essas ofertas, e até você achar uma oferta que realmente vende, demora. E assim que você valida uma oferta, você tem que começar a escalar ela, o que leva ao nosso segundo pilar, que é o lado de saturação de mercado. Dropshipping, ele é um mercado que ele não tá saturado, dá pra você vender. Porém, os produtos de dropshipping, eles estão saturando cada vez mais rápido. E aí a gente entra num modelo de negócio que, automaticamente, ele depende muito de você estar sempre validando um produto novo. Eu diria, e a gente investe em algumas operações de dropshipping, aqui na nossa operação hoje, que você tem um tempo de mercado de 1 a 3 meses, até você ter que reinventar a sua oferta ou mudar de produto pra continuar a fazer a sua loja performar. Agora, quando a gente fala da dificuldade de fazer drop, eu diria que drop, ele não é um mercado tão difícil comparando com os outros que a gente tem aqui. Então, eu diria que a gente teria ali um mercado de 4 em 10 de dificuldade. E eu falo isso por quê? Cara, hoje tem muito conteúdo de dropshipping, você consegue aprender dropshipping, muitas vezes de graça, com conteúdos do YouTube. Inclusive, eu aqui no canal tenho mega conteúdo de drop. Ano passado, a gente foi a maior empresa a distribuir conteúdo gratuito de drop, a perder no mercado. A gente simplesmente trouxe 11 mil pessoas pra participarem de uma mentoria onde a gente entregou 90 dias de conteúdo todo santo dia sobre dropshipping. E dali, cara, a gente conseguiu criar uma base de pessoas que conseguiram se capacitar no drop muito rápido. A gente viu que o sistema de dropshipping acaba que ele é um sistema onde você consegue começar hoje, semana que vem você tá com uma loja pronta, na próxima semana você já tá aprendendo tráfego, já tá aprendendo a testar produto. O tráfego de dropshipping, cara, se você quiser ter resultado, você não precisa ser o melhor cara em tráfego do mundo, então automaticamente dropshipping é o mercado, que ele não é tão complexo quanto outros mercados, né? Se a gente pega ali o mercado de agência que eu acabei de falar, é um mercado que, cara, você precisa saber gestão, você precisa saber vendas, você precisa saber entregar muito bem o que você tá propondo, então ele é um mercado que é muito mais difícil, muito mais complexo do que dropshipping. Agora o que me leva ao ponto que é mais pesado pra dropshipping é a capacidade de geração de demanda. A gente fala de, cara, você tem que investir muitas vezes 75% a 80% do seu tempo em gerar demanda pra sua loja. E isso torna a performance da sua loja extremamente trabalhosa, porque ele vai depender 100% do quão bom você é em montar uma oferta boa e gerar demanda pra ela. E muitas vezes, cara, muitas lojas de dropshipping, elas ficam prontas, eu tenho certeza que se você tentou dropshipping, você vai se identificar, você montou sua loja e aí você travou na hora de rodar anúncio, porque você tomava um bloqueio de conta, ou na hora de vender efetivamente produto, porque você até conseguiu subir sua campanha, mas ela não vendeu, ela não performou. E muita gente para em drop aí, porque drop é 80% muitas vezes você ser bom em gerar demanda. Ou seja, você ser bom em montar uma oferta muito boa e você ser bom em gerar tráfego pra essa oferta muito boa que você montou. E é por isso que, pra mim, a tendência de dropshipping, ela é cair cada vez mais em 2023, porque você precisa ser muito bom em marketing e está concorrendo com um mercado gigantesco, que é um mercado de marketplace, cada vez mais ele vem trazendo credibilidade. Então, cada vez menos eu quero comprar em lojas de drop e cada vez mais eu quero comprar em Amazon, Mercado Livre, etc. Venda de produtos da informação, ou infoprodutos, são basicamente produtos onde você não vai necessariamente entregar um produto físico, tipo esse iPhone aqui. Você vai basicamente vender um curso ou um material online em vídeo e esse material, obviamente, ele vai resolver a dor de alguma pessoa. O mercado de infoprodutos é o mercado que mais cresce hoje a nível de marketing digital. Mas ele é um mercado que, pela concorrência que ele tem hoje, você precisa de R$1.000 a R$3.000 para poder iniciar. E eu falo isso porque você vai ter gasto com plataforma e hoje você precisa de plataforma boa se você quer vender um produto. Você vai ter gasto com contingência porque muitos mercados que você iniciar, você vai tomar muito bloqueio de conta, você vai sofrer com o lado de, querendo ou não, você precisar de uma gestão de contingência boa e a capacidade de geração de demanda, aqui de novo, é o último ponto que eu vou falar aqui. E vocês vão ver que eu bato muito o martelo nisso porque hoje, cara, uma das maiores dificuldades que uma pessoa tem na hora de começar no digital é sim o lado de gestão de tráfego, é sim o lado de criar demanda para algum produto, para alguma oferta, ela é cada vez mais complicada e mais concorrida. E isso nos leva ao segundo pilar, que é a saturação de mercado. Quando a gente fala em PLR, eu falo no mercado que ele vai saturar em duas semanas, muitas vezes. Eu vou validar uma oferta, essa oferta vai performar, um monte de gente vai começar a copiar a minha oferta e vai derrubar ela. E isso acontece muito. Por isso que é um mercado que você tem que se reinventar muito e torna cada vez mais difícil você performar bem, a não ser que a gente vá para o segundo modelo, que é o modelo onde eu coloco um expert para poder falar do meu produto. E aí a gente fala de um modelo que ele já roda ali a um nível de saturação de dois meses a quatro meses. E eu falo isso porque eu já vi muita gente com uma oferta muito boa, com um expert muito bom, um influenciador que vai vender algum produto, durar mais tempo no mercado. Mas aqui a gente fala de novo de um mercado que ele entra em queda e você precisa estar se reinventando constantemente. O nível de dificuldade, de PLR e infoprodutos, eu diria que ele é um nível médio. E ele é médio pelo lado de que sim, você tem que ser bom em cópias, tem que ser bom em tráfego, tem que ser bom em criação de conteúdo, mas ele é um mercado que é cada vez mais delegado. Então cada vez eu consigo encontrar mais pessoas que vão editar uma VSL para mim, um vídeo de vendas muito rápido. Cada vez mais eu consigo encontrar bons gestores de tráfego que vão cobrar barato para poder rodar meu tráfego e aí me dar uma tração de validação mais rápida. Porém ele é um mercado que ele é complicado exatamente pelo quarto pilar que é a capacidade de geração de demanda. Por quê? Cada vez mais a gente vê pessoas tomando bloqueio de conta em Facebook, tomando bloqueio de conta em YouTube, Google Ads. Por quê? Simplesmente elas precisam de uma estrutura de contingência boa. Então um dos maiores pilares que mais fazem as pessoas sofrerem hoje é sim o lado de capacidade de criar demanda para o produto e esse lado, assim como o dropshipping, onde 80%, 70% do seu tempo ele é direcionado para isso e o infoproduto ele acaba não sendo diferente. Então a gente tem o mesmo lado, o mesmo cenário de 80% do meu tempo ele tem que ser investido em gerar demanda e ao tentar gerar muita demanda e ao ficar muito focado nisso eu acabo desfocando de outros lados. Então eu preciso lidar com várias frentes que é a frente de entrega, eu tenho que entregar o produto bem, etc. É a frente de realmente montar ofertas boas, de rodar tráfego, etc. É a frente de gestão operacional depois, você tem que dar suporte, etc. Então acaba ficando muita coisa para você fazer o que faz muitas pessoas começarem também no mercado e caírem. Mas se a gente fala hoje de cara, beleza, eu quero começar no digital, é um modelo interessante para começar? Cara, eu diria que sim, assim como o dropshipping que ele é o mercado que vai te criar no marketing, né? Você vai ter que aprender copy, vai ter que aprender tráfego, vai ter que aprender vendas, vai ter que aprender a fazer gestão de time, então ele é o mercado que ele vai te dar uma base muito boa para poder começar. Mas se é um mercado que eu vejo que, cara, ele tem longo prazo, eu diria que sim para pouquíssimas pessoas que vão conseguir passar dessas N barreiras que eu citei aqui agora. Isso nos leva em último modelo de negócio que ele se diferencia de todos os outros que eu falei aqui agora simplesmente pelo quarto ponto, a capacidade de gerar demanda. Ele é um dos pouquíssimos modelos de negócio que eu simplesmente não preciso rodar anúncio. Eu vou me aproveitar de bilhões que são gasto em marketing para trazer pessoas simplesmente para os meus produtos nesse modelo de negócio. E, cara, a gente está aqui há mais ou menos uns 12, 13 minutos analisando vários e vários modelos de negócio. E vocês viram que a maioria deles, você pode sim começar com capital baixo para poder começar. Porém, todos eles têm um empecilho muito grande em onde você foca o seu tempo. E todos eles estão direcionados ali, cara, para 80%, 70% de foco para a capacidade de gerar demanda. E quando eu falo em gerar demanda é basicamente eu trazer cliente. Então, de novo, se eu tenho uma agência, cara, eu preciso focar muito tempo em trazer cliente. Se eu tenho um produto de dropshipping, uma loja que está vendendo produtos no e-commerce, pelo fato da minha loja não ter tráfego, eu tenho que botar muito tempo em gerar demanda. PNR, infoproduto, mesma coisa. Aqui a gente encontra um padrão muito grande e quando a gente fala de um produto igual Marketplace, a gente fala de um produto onde você não tem que se preocupar nada com geração de demanda. Seu foco vai 100% para encontrar produtos bons e vender nesse mercado. E quando a gente fala do mercado de Marketplace, Amazon, mercado livre, etc., para começar a vender lá você precisa de 500 a 1.000 reais. E eu falo isso porque muita gente acha que você precisa montar um mega estoque físico, só que na realidade não. Eu tenho que ter um capital reservado simplesmente para comprar esses produtos quando eles venderem lá no Marketplace. Hoje existe um modelo que se chama CrossDock e o Dropshipping também pode ser utilizado. Ambos os modelos são modelos que você não precisa necessariamente comprar o estoque para poder anunciar no Marketplace. Você simplesmente vai listar vários produtos lá e assim que o produto vender você tem que ter o capital reservado para poder comprar esse produto. Só que isso te tira muito do risco quando a gente fala de montar um mega estoque e ficar com o estoque parado lá na sua operação, automaticamente te gerando um prejuízo ou qualquer coisa nesse sentido quando você vai enviar ali o produto. E por não ter esse risco de ter que comprar vários produtos e ficar com o estoque parado, ele torna um modelo de negócio onde você tem um capital baixo para poder iniciar, ou seja, uma barreira de entrada baixa também. Isso nos leva ao segundo ponto que é o ponto de saturação do mercado. Você pode, no Marketplace, saturar produto, mas quando a gente fala do Marketplace saturar é algo que eu não vejo acontecendo pelo menos nos próximos 3 a 5 anos. A gente fala da Amazon que existe aí há mais de 20 anos e ela só está crescendo no mercado. Cada vez mais as pessoas confiam mais em comprar na Amazon. A gente fala ali de Submarino, Ponto Frio, que são Marketplaces menores, Magalu, e cara, cada vez mais as pessoas estão comprando mais em Marketplace. Então ele é um mercado que é muito difícil de saturar, tá? É só você olhar hoje, cara. Quando você vai comprar online, na grande maioria das vezes você vai comprar em algum Marketplace. Você vai comprar na Shopee, você vai comprar na Shem, você vai comprar no Mercado Livre, você vai comprar na Amazon. E por isso, ele é um mercado extremamente difícil de saturar, tá? Pode vir uma concorrência muito grande de Marketplace, com certeza. Mas quando a gente fala dos gigantes que já estão hoje, são mercados onde, cara, a barreira de entrada para você concorrer com o Marketplace ela é gigantesca, né? A gente fala da Amazon que é uma das maiores empresas do mundo, a gente está falando de um trilhão de valor de mercado. E isso torna uma concorrência, né? Tipo, aparecer uma outra Amazon algo extremamente improvável. Terceiro ponto que a gente tem que olhar é o ponto de entrega barra dificuldade. o quão difícil é você começar com o Marketplace hoje. Cara, na minha visão, ele é um mercado que ele é bem fácil. E ele é fácil por quê? Ao ponto que qualquer modelo de negócio hoje do digital, você vai ter que olhar com toda certeza para mais de um lado. E quando eu falo de lado, eu estou no mercado de infoprodutos, eu tenho que olhar para copy, produção de conteúdo, tráfego, enfim, são várias vertentes. Quando a gente fala em Marketplace, a gente fala de uma vertente só, que é simplesmente achar produto e comprar produto barato. Eu não tenho que lidar com marketing, eu não tenho que lidar com copy, eu não tenho que lidar com criação de site. Eu simplesmente coloco um produto bom no Marketplace, um produto bom, que é um produto que eu comprei direito, ele tem uma demanda boa e eu deixo lá vendendo. E pelo fato de eu ter uma simplicidade grande na hora de começar o negócio, eu consigo focar e me aperfeiçoar em uma coisa só. E pelo fato de eu estar e me aperfeiçoar em uma coisa só, obviamente, eu tenho muito mais escala, eu acabo tomando ações muito mais alavancadas. Ou seja, aprender a importar produtos, por exemplo, aprender a negociar melhor com fornecedores, aprender a sondar estratégias para encontrar produtos melhores e consequentemente escalar minha operação. Alguns problemas que você pode ter, isso daqui é importante falar, é que, cara, a margem de lucro de Marketplace, ela é um pouco baixa hoje. E quando a gente fala em margem baixa, automaticamente a gente fala também em você muitas vezes demorar mais para fazer valores absurdos. Então, enquanto muitas vezes ali você vai ver um cara vendendo muito com PLR, ganhando muito dinheiro, muito rápido, você vai ter uma curva de crescimento um pouco mais constante com o Marketplace. A gente não está falando de dar um boom, mas ao mesmo tempo a gente está falando de criar um negócio de longo prazo. E é por isso que hoje eu vejo o mercado de Marketplace como o mercado mais constante para você estar investindo. Porque a gente fala que, beleza, você vai começar com R$500, você vai começar a vender produto, vai virar R$600, R$700, R$1.000, R$2.000. Mas quando a gente fala de escala, ele é um mercado que ele vai escalando cada vez mais e entra no quarto e último pilar que é a capacidade de gerar demanda. Hoje, está uma informação verídica da Amazon. Eles rodam uma média de R$2 bilhões de tráfego por mês. E esse tráfego, ele vai não para produtos da Amazon, mas para produtos de vendedores que estão vendendo lá. Mercado Livre, mesma coisa, cara. Se pesquisa qualquer produto no Google hoje, vai aparecer algum produto do Mercado Livre, algum produto da Amazon, algum produto da Shen, algum produto da Magalu. Todos são marketplaces gastando e impulsionando em tráfego. E o que muita pouca gente sabe, o que muita pouca gente olha, é que quem roda esse tráfego não é você. Não tem nenhum vendedor impulsionando anúncio da Amazon, por exemplo, no Google Shopping. É simplesmente a Amazon querendo trazer mais clientes para o marketplace deles e eles que gastam em anúncio. Então, quando a gente fala em gastar dinheiro com tráfego, o gasto é zero. O seu único gasto é comprar produto, cadastrar lá e deixar vendendo. E assim como em algum momento o dropshipping foi um modelo que gerou dinheiro para muita gente, inclusive para mim e várias pessoas que me acompanham aqui, chegou a hora de um novo modelo de negócio assumir o trono. E esse modelo é a Amazon e Marketplace. Porque, primeiro, é um modelo de negócio que você tem um risco muito baixo, então você não vai perder dinheiro com o tráfego, o que acontece com muita, mas muita gente. E, segundo, é um oceano azul. Tem pouquíssimas pessoas hoje vendendo na Amazon, na Shen. Mercado Livre tem bastante, mas em Marketplace secundários que são primários no mundo, então a gente fala de Shen e Amazon hoje são muito maiores do que Mercado Livre, por exemplo, a gente fala de pouquíssimas pessoas vendendo no Brasil. E é por isso que eu acredito que esse é o melhor modelo de negócio para você começar em 2023. Eu precisei fazer toda essa análise para você entender que, cara, todo modelo de negócio que eu citei aqui em cima, eles estão indo para o mesmo padrão, saturação rápida, investimento muito grande em gerar demanda. Isso, para mim, é um erro, porque você tem que focar muito tempo em gerar demanda, você foca muito pouco em criar realmente um negócio que ele vai durar no longo prazo. E aqui, a gente está falando de criar negócio, então, obviamente, a gente tem que olhar sim para o longo prazo. E com isso, a gente encerra mais um vídeo aqui do canal. Um vídeo que, cara, demorou bastante tempo para produzir porque exigiu muita pesquisa, exigiu a gente olhar hoje para empresas que a gente investe também e falar, cara, isso aqui é legal, isso aqui não é. Porém, é um vídeo com conteúdo de ponta para vocês. Eu não estou passando conteúdo em cima de achismo. Todos esses mercados que eu citei aqui em cima, agência, marketplaces, PLR, dropshipping, são mercados que a gente já testou. E pelo fato de a gente ter testado, eu posso falar com propriedade para vocês o porquê que eu acredito que marketplaces é sim um dos melhores modelos de negócio para você iniciar em 2023. Bom, muito importante você deixar seu like aqui embaixo para poder motivar a gente a postar cada vez mais conteúdo e cara, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí hashtag marketplace que aí eu vou saber que você assistiu aqui até o final e obviamente, cara, eu vou responder todos esses comentários com muito carinho. Cara, espero que você tenha gostado. Tem links aqui embaixo na descrição bem importantes, tá? Um deles vai ser um grupo do Telegram que a gente vai estar postando vários conteúdos e o meu Instagram está aqui embaixo também. E cara, se você quiser trocar uma ideia comigo, a melhor forma é pelo Instagram. Então você pode me mandar uma mensagem lá. Com toda certeza vai ser um prazer te responder e a gente bater um papo. Enfim, com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Um grande abraço. Até mais.